São alto, ruas tomadas por jovens. Este é o baile da 17, como é chamado o pancadão que acontece há quase 10 anos em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Trava, 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 trava no lance, trava na bala, trava na picada do xerecado. Trava, 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 trava no lance, trava na bala, trava, 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 trava na picada do xerecado. Você tá perdidinha Trava, 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 trava no lance, trava na bala Trava na picada, no xerecada Trava, 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 trava no lance, trava na bala Trava, 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 trava Trava, 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 trava na picada, no xerecada Se concentra sua safada, vai devagarinho na pica Vem dando xericada, cabuceta apertadinha Cabuceta apertadinha Diz, 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 Obrigado.